Falta irmos para o YouTube, perceber se vamos conseguir, se já temos sinal, isto é sempre uma incógnita, não dominamos as variáveis todas, mas também já estamos. Ora, quero desejar muito boa noite a quem possa estar a viver, a quem vier a assistir no futuro, e antes de qualquer conversa, vamos passar aquilo que já é habitual, muito costumeiro aqui para estas bandas, que é o nosso cenérico. Admirna, we've podcast. Muito boa noite a todos, quero começar por cumprimentar os meus convidados, José Falcão. José António Falcão. José António Falcão. Eu o apresentei como José Falcão e ficou-me o nome na memória, José António Falcão, que é diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, e temos um outro convidado que não está no lugar habitual, está a cumprir outra função, que já se junta a nós daqui a nada, e temos António Coresma, que já é um colaborador habitual deste podcast. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, é que é um prazer que aqui estamos. Muito obrigado, o prazer é tudo meu, porque estas coisas, ser os convidados, não são possíveis de realizar. E o Festival Terras Sem Sombra, que é do que se trata, é disso que estamos aqui a falar, foi criado em 2003, está agora na sua 18ª edição, mas eu vou começar por uma pergunta muito basilar, que é o que é o Festival Terras Sem Sombra? Quais é que são os seus desígnios? É um festival de música clássica, que procura garantir no Alentejo uma programação neste âmbito. Nós chamamos música clássica aquilo que talvez devêssemos chamar com maior propriedade, música erudita. Porque, naturalmente, um festival com estas características não programa estritamente a autores clássicos, mas também a criação contemporânea, e até, em alguns aspectos, a música antiga e a música tradicional. Mas este é um festival que procura, no fundo, garantir uma programação de qualidade que seja uma temporada musical do Alentejo. Está presente nos quatro distritos, nas quatro sub-regiões deste nosso território, e é um projeto que tem uma particularidade, que o distingue de outros, que é o facto de unir a música ao património cultural e à salvaguarda da biodiversidade. No fundo, são os três pés desta iniciativa. Isso torna bastante original, porque, enfim, festivais de música existem muitos, há algumas iniciativas também deste género no âmbito do património cultural, menos no campo da natureza. Agora, as três coisas reunidas numa estrutura que funciona, digamos, conselho a conselho, isso é menos usual. E, de facto, se me permites, que trate por tudo. Com certeza. Referiste aí uma série de aspectos que me levam a muitas perguntas, nomeadamente a itinerância e a descentralização. Porque, se olharmos para o calendário, começa em abril, acaba em outubro, se não estou em erro, como é que isto se consegue, e depois só olharmos para o quadro de parceiros que têm, desde a estrutura financiada até às câmaras municipais e passando por embaixadas, uma série de embaixadas estrangeiras, como é que vocês conseguem, o que é que isto envolve em termos de equipa, meios humanos, material? Envolve uma equipa realmente muito pequena, digamos, na sua estrutura base, mas que depois se repercute no terreno em mais de 200 pessoas. Porque depois, enfim, dentro dos 40 e tantos conselhos que existem no Alentejo, em cada conselho, nós naturalmente não percorremos todos, mas percorremos já um número bastante considerável, em cada um deles existem as antenas locais. E, portanto, é o somatório de todas estas boas vontades. Mas, se calhar, íamos começar um bocadinho pelo princípio, que é como é que se organiza uma coisa destas. Bem, inicialmente o festival surgiu um pouco à sombra do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Em 2016, por decisão da própria Diocese de Beja, passou a organizar, digamos, esta iniciativa, a Pedra Angular, que é uma associação de salvaguarda do património. Portanto, no fundo, é sociedade civil. Aqui está também um aspecto um pouco diferente. Normalmente os festivais em Portugal ou têm por trás empresas, ou então organismos importantes do Estado, ou eventualmente alguns municípios, sobretudo municípios que dispõem, enfim, de estruturas mais alargadas. Neste caso, é uma pequeníssima associação da sociedade civil que promove isto e que procura depois encontrar os seus parceiros. Quais são eles? Fundamentalmente, tem aqui uma importância essencial os municípios. Os municípios são, no fundo, em cada concelho, um pequeno ministério da cultura. E fazem muito pela cultura, pelas artes, pela conservação do património e até, cada vez mais, pela própria salvaguarda da biodiversidade. E, portanto, os municípios são, se quisermos, verdadeiramente, o nosso principal interlocutor. Depois, há uma colaboração muito importante com organismos do Ministério da Cultura, sobretudo a Direção-Geral das Artes, que abre concursos com periodicidade, enfim, anual, depois há diferentes tipos de concursos. Nós normalmente concorremos para projetos de dois anos, mas há outras estruturas nacionais, por exemplo, de quatro anos. E isto garante-nos uma verba que, embora sendo modesta, é, digamos, uma base de trabalho essencial, sendo que a maior parte das pessoas que colaboram com o Terras Sem Sombra são voluntários. Nem poderia ser de outra maneira, porque, enfim, mesmo com todo este esforço, as coisas, do ponto de vista, digamos, de uma gestão criteriosa, são cada vez mais difíceis. ou seja, o orçamento é francamente deficitário e isso é um problema que temos que colocar sobre a mesa. Agora, além desta estrutura mais ou menos consolidada, existe uma colaboração muito intensa também com outro tipo de organizações. Por exemplo, as misericórdias, as paróquias, que muitas vezes cedem as suas igrejas e colaboram de outra maneira, enfim, de uma ou outra forma neste processo, associações locais, sobretudo associações culturais, e até coletividades, por exemplo, as coletividades de música e recreio, não é? Tem um papel importante também no festival, são uma presença regular nos nossos palcos e depois, muitas pessoas individuais, isso é uma coisa enfim interessante, muitas famílias que de facto adotam em cada terra esta iniciativa e conjugando-se depois com outras estruturas locais levam isto, digamos, mais longe. É uma experiência que eu confesso que quando a iniciámos não configurámos este modelo, pensámos que a existência de ser um pouco diferentes. Qual era, o que é que idealizaram quando iniciaram? Quando o festival começou e o António Martins Corésima recorda-se bem destes tempos, nós deparávamos com um grande problema no Baixo Alentejo e no Alentejo Litoral. É que estavam a ser recuperados muitos monumentos, particularmente edifícios religiosos, igrejas, capelas, ermidas, estes edifícios eram recuperados até às vezes com importantes investimentos sobretudo públicos, mas também com a ajuda de outras entidades, nomeadamente privadas, e o que acontecia é que os edifícios eram restaurados, eram recuperados, às vezes até com grande cuidado do ponto de vista técnica e depois fechavam as portas alguns dias depois. Tentámos vários modelos, visitas guiadas, realização de exposições, integração em rotas, todos estes mecanismos produziram alguns resultados, mas ficávamos sempre muito aquém de uma verdadeira fruição pública. Estávamos até um bocado desconsolados com isto e foi assim que surgiu a ideia, curiosamente, de parte de uma das pessoas que tem acompanhado este trabalho também há longos anos, que é o professor António Lamas, que era na altura catedrático do Instituto Superior Técnico e que, enfim, é um grande conhecedor da problemática do património cultural e foi ele que nos disse se querem levar as pessoas aos monumentos, particularmente aquelas que habitualmente não passam lá, a música é um dos mecanismos mais importantes a esse nível. Agora, há que ter um cuidado que é preciso ter qualidade, ou seja, desde o primeiro momento que este festival procurou igualar a sua programação com o que melhor se fazia, enfim, aqui entre nós, nas instituições de referência, mas mesmo em países vizinhos, como por exemplo Itália ou Espanha. Portanto, foi assim que isto surgiu. A verdade é que foi muito útil para os monumentos, particularmente os religiosos, porque foi uma maneira também deles próprios terem reparações nas coberturas, terem obras de manutenção, terem, enfim, algum investimento. O uso do espaço deu-lhe vida. Deu-lhe vida e ajudou a conservar. Nos últimos anos abriam-se outras possibilidades, porque, enfim, a partir do momento em que o património religioso não tem desaparecido, mas não se tornou tão importante nesta dinâmica, curiosamente isto acontece sobretudo no Baixo Alentejo e no Alentejo Litoral, porque em contrapartida no Alentejo Central e no Alto Alentejo, aí a aposta no património religioso, mesmo das comunidades locais, é enorme, ou seja, são as próprias instituições e comunidades locais que nos dizem é muito importante que o festival use sempre que possível as nossas igrejas. Às vezes utilizamos outros recintos, mas é uma experiência interessante, parece que aqui esgotámos um pouco o modelo, ou pelo menos ele deixou de interessar as instituições responsáveis e um pouco mais ao norte as coisas modificaram-se. A outra particularidade realmente é que o festival começa numa geografia muito específica, que é esta aqui mais a sul, e depois, não por iniciativa há que dizer a verdade, devemos ser bastante modestos e objetivos nisto, não por iniciativa da Pedra Angular, mas porque outras entidades realmente sugeriram que era interessante que ele pudesse cobrir todo o Alentejo como, se quisermos, como uma unidade territorial própria, e foi assim que entraram os distritos de Porto Alegre e de Évora. Relativamente, qual é que foi a... Há bocado referiste aí a questão da biologia e a parte ambiental. Onde é que surgiu esta ideia de misturar aquilo que nós entendemos intuitivamente como cultura, que são as artes, a pintura, a música, etc., e o ambiente? Estes dois pilares, quer o do ambiente, ou mais concretamente a salvaguarda da biodiversidade, porque é isso sobretudo que nos dedicamos, porque, enfim, a área ambiental é tão vasta e conseguíamos nos perder rapidamente numa grande floresta. Procurámos manter-nos no nosso pequeno bosque porque sentimos que é talvez aquilo que é decisivo para todos, que é o bosque da biodiversidade. Mas também as questões relacionadas com o património cultural. Bem, isto surge no caso da biodiversidade a partir de 2010. O festival em 2010 estava relativamente consolidado, 2010, 2011, e decidimos ver, bem, o que é que ele pode fazer pela região, se a região já tem ajudado a consolidar o próprio projeto do festival. Então, discutimos isto muito, digamos, na nossa pequena equipa e mesmo com algumas pessoas exteriores que convidámos a participar no debate. E uns diziam-nos vocês deviam fazer educação, digamos, literacia artística ou musical. Outros diziam-me vocês deviam fazer qualquer coisa na área do apoio social. Enfim, havia várias ideias. Mas nós temos que reconhecer que outras instituições faziam isso muito melhor do que na altura o Departamento do Património do Diocese, hoje a Pedra Angular. E então pensámos numa coisa que é, bem, provavelmente haverá algo que ninguém está a fazer que é salvaguardar a biodiversidade numa linha de sensibilizar um público alargado. Então, a partir daí, conseguimos, com a ajuda da Academia, da ajuda de alguns professores universitários e investigadores também de cientistas científicos. São nossos parceiros também, vários... São nossos parceiros. Temos, felizmente, enfim, um conjunto de protocolos que permitem funcionar em rede de constituições da nossa região. As universidades de Évora, os politécnicos alentejanos e também o de Santarém e depois, por exemplo, a Universidade do Algarve que em áreas como a Biologia Marítima ou, por exemplo, Turismo e Cultura são realmente também muito importantes nesse... enfim, na sua investigação e na sua docência. Bem, foi a partir daí que decidimos avançar realmente para um projeto concreto no campo da biodiversidade. Só que a biodiversidade abre-nos inúmeros corredores e quisemos também aí focar-nos. Então, tínhamos que ter um guião para isso, não é? Então, começámos pelas áreas protegidas e espécies protegidas, sobretudo aquelas que estão em grande risco. Era preciso sensibilizar, era preciso, enfim, conseguir que também os artistas que são muito mediáticos participassem neste processo e juntassem a sua voz à voz dos ambientalistas, à voz dos cientistas e à voz, digamos, até dos funcionários que tratam destes assuntos e que às vezes não conseguem romper, enfim, uma certa cortina opaca que existe sobre eles. E, por outro lado, pensámos em algumas outras áreas estratégicas. A costa é uma delas, até porque está muito maltratada. Naturalmente, os nossos cursos de água, os nossos mananciais, os nossos espelhos de água, portanto, as águas interiores, os rios, as ribeiras, tudo aquilo que tem que ver, digamos, também com a dinâmica das zonas úmidas. E depois, dois aspectos que era essencial, o montado. O montado está a morrer. E, no entanto, ele é o suporte de uma economia, não só regional, mas nacional. É essencial que ele possa... E também da biodiversidade, de um determinado... E da biodiversidade, a tal agro, silva ou pastorícia, é, digamos, um sustentáculo tradicional da economia e da sociedade da nossa região. E as pessoas estão conscientes disto, mas, às vezes, de parte de outros decisores, parece que os mecanismos que estão depois disponíveis para serem desenvolvidos no terreno não são tão evidentes, digamos assim. Ou seja, muitas vezes, dão-nos determinados peixes quando o que nós precisamos é ter, digamos, uma rede para os pescar e ter uma cana adequada também para isso. Bem, um último aspecto importante era melhorar a autoestima das comunidades rurais relativamente ao seu património. Porquê? As profissões tradicionais têm vindo a extinguir-se em muitas áreas. Há uma certa sensibilidade em torno destes temas. Por exemplo, os tiradores de cortiça, independentemente de até ser uma categoria profissional bem remunerada, como é um trabalho sazonal, debate-se com um problema complexo que é a consideração social por esta classe às vezes não é a melhor, pelo menos em alguns pontos do nosso território. Então, isto reflete-se, por exemplo, no rendimento escolar das crianças, destes núcleos familiares. Ora, há que, pouco a pouco, explicar a importância de profissões como esta e fazer ligações apelar um bocadinho também a memória coletiva e mostrar que se nós não tivermos pastores, se nós não tivermos agricultores, se nós não tivermos tiradores de cortiça, se nós não tivermos muitas outras profissões, a sociedade não só não funciona, como literalmente alguns dos nossos segmentos morrem, não é? Sim. Portanto, estamos a falar da base da sociedade, não é? São os operários, no fundo. E a propósito disso, eu cruzei-me com um estudo com um estudo que eu achei interessante e que era pertinente introduzir aqui e falarmos dele, que se chama O Inquérito às Práticas Culturais dos Portugueses de 2020, que foi conduzido, foi coordenado por José Machado Paz, Pedro Magalhães e Miguel Lobo. É um estudo notável. Lobo Antunes. E então, uma das coisas que refere, entre muitas, claro que não vamos aqui esmiuçar a fundo, é a relação que faz das pessoas com a cultura tendo em conta ao seu estrado social e a sua profissão também. E eu me diz precisamente isso, que, por exemplo, os operários são as pessoas que menos aparentam ter interesse e proficiência, ou pelo menos menos estão a par daquilo que são os eventos culturais. Nesse sentido, e com a vossa experiência já de 18 edições, como é que vocês sentem a relação com o público? E com aquele público que à partida não estará tão virado, por exemplo, para uma cultura mais erudita? O público Terras Sem Sombra é um público bastante heterogéneo. É um público que eu diria que varia de ano para ano e há um estudo da Universidade do Algarve, da Faculdade de Economia do Algarve, que demonstra isto, foi um estudo que fizemos durante três anos e que, enfim, os resultados estão publicados e são bem interessantes, mostra que, essencialmente, cerca de 60% do público é regional, aqui no sentido de lato. Por exemplo, se fazemos um concerto em Odemira, não é apenas do Conselho de Odemira, mas pode ser, por exemplo, de Évora ou de Mértola ou até às vezes de Porto Alegre. Portanto, as pessoas dentro da região deslocam-se e acompanham o festival. Depois, temos aproximadamente mais 20 a 25% de público nacional e depois temos uma fatia significativa para a nossa escala de público, vamos dizer, internacional. Ou turistas que estão na região e que vêm também, se deslocam depois ao sítio específico onde há este concerto, às vezes fazem dezenas e centenas de quilómetros para lá chegarem, ou pessoas que vêm até de propósito, nomeadamente de Espanha e de países mais, enfim, na nossa área cultural, digamos assim, acompanhar este ou aquele concerto, porque desinteressa especificamente. E depois também, isto é curioso, turistas que estão no sul de Portugal, no Algarve ou no sul de Espanha e que, sabendo desta programação, se juntam também, encontram ali uma espécie de, vamos dizer, porta aberta para o conhecimento da região. Do ponto de vista, vamos dizer, mais socioeconómico, a verdade é que o festival conseguiu não ser elitista. Isto é uma grande preocupação nossa, eu não tenho, enfim, especial antipatia para os festivais elitistas, não é isso que está em causa. Claro, claro. Mas nesta região, essa não era a chave, claramente. Este é um festival em que as pessoas têm que se sentir muito à vontade, é um festival informal, em que as pessoas devem vir sem ter a preocupação de que é preciso estar-se muito aperaltado ou é preciso ter um comportamento pré-determinado. Pelo contrário, esta é uma espécie de, vamos dizer, de celebração das artes, especialmente das artes performativas e da música, muito em particular, e queremos que as pessoas se sintam bem e se sintam, no fundo, em comunidade. E mais, queremos que as pessoas que venham de fora, por exemplo, as pessoas que estejam dois a três dias no Conselho do Odmir a acompanhar as atividades do festival, que sejam durante esse tempo de certo modo odmirenses, ou seja, que conheçam a gastronomia, conheçam os usos e costumes, conheçam a dinâmica cultural. A história, o património local. O património local, mas mesmo a maneira de estar e até às vezes a maneira de não fazer nada que nós também temos e que é uma outra maneira também de viver a nossa cultura. Naturalmente, que, vamos ser francos e honestos, há determinados segmentos da população que só podemos chegar a eles se fizermos um trabalho. E a nós preocupa-nos muito esta questão que é, se este é um festival que descentraliza, ele tem que também ter a preocupação de integrar, por exemplo, criar condições para que pessoas tenham algum tipo de dificuldade motora, cognitiva, visual ou o que for, se sintam também integrados. As crianças também não podem ser esquecidas. Claro que, às vezes, é complexo porque há níveis aitários para cada coisa, mas procuramos sempre trabalhar a unidade familiar. E há outra coisa que para nós é essencial que é que estas culturas, o João, estavas à bocada a dizer que seriam quase marginais, digamos assim. eu não os sinto assim, até porque o Alentejo tem uma grande tradição musical, as pessoas gostam muito de música, agora temos que quebrar aquela barreira do gelo e dizer vocês são bem-vindos e venham. E a verdade é que genericamente falando, o Terras Sem Sombra tem casa cheia. Isto é uma coisa, enfim, os nossos recintos também são o que são, mas às vezes temos concertos com 600, 800 e mais pessoas. Lá está a música como o pilar agregador. É essencial. e temos que deixar as pessoas no fundo um pouco à vontade e sentirem-se realmente em casa. E por outro lado, também interpelá-las e dizermos vocês têm patrimónios, têm culturas até musicais e artísticas muito interessantes, partilhem também connosco. Ah, mas são coisas, vamos dizer, um pouco desprestigiadas ao longo de gerações, coisas que só agora começam a ser valorizadas, pensemos por exemplo na viola campanissa ou mesmo em alguns segmentos do canto. Pois bem, é aí mesmo que nós temos que dar a conhecer e valorizar. É essencial fazer-se isto. Como vê, é um projeto um bocadinho ambicioso, mas pensamos que a sociedade civil também numa região que acabou por ter em alguns segmentos, eu não diria um nível de atraso, mas um nível, se quisermos, de segregação. E o campo da música é terrível em Portugal, porque assim, até há algum tempo uma pessoa que quisesse dedicar-se à música, sobretudo da perspectiva profissional, tinha uma carreira muito espinhosa à frente. Claro, da música ou da pintura, por exemplo, ou de outras artes também. Também é verdade, mas convenhamos que a música foi um campo demasiado sacrificado. Aliás, não há um estudo que explique, por exemplo, porque é que o Estado Novo, que até apostou noutras manifestações artísticas, porque é que deixou chegar, sobretudo, o ensino da música a um nível tão baixo. É uma coisa que ainda ninguém explicou. Eu uma vez, no tempo em que estive à frente do Teatro de São Carlos, um velho músico disse-me, não se esqueça, quando o São Carlos inaugurou, depois das grandes obras de 1940, houve uma grande discussão porque não queriam pagar os honorários à Guilhermina Sugia. E teve que ser o Salazar a dizer ao Ministro da Educação, mas tem que a contratar. Ah, mas é caro, dizia o Ministro. Pois, mas o senhor sabe tocar, Rebeca? Quer dizer, havia alternativa, não havia. Claro, Hoje, felizmente, temos muitas alternativas, hoje temos um escola, digamos, de jovens que felizmente já se formou nas nossas escolas e que já, inclusivamente, triunfou lá fora, completou os seus estudos e encontrou uma carreira profissional. Agora, nós temos que, para não perder aqui um pouquinho o fio à meada, temos que pensar é que outros segmentos foram bastante maltratados e, portanto, temos que conseguir pouco a pouco que essa reabilitação se faça, não é uma coisa que se faça magicamente e a própria constituição de novos públicos é um enorme desafio. Mas há conselhos, isto também, enfim, passarmos aqui um pouco a palavra aos nossos interruptores, há conselhos como o de Mira que têm condições excepcionais a esse nível, porque aqui a interculturalidade e a multiculturalidade nós podemos fruir aqui. Por exemplo, uma atividade que vamos realizar na sexta-feira em São Teutónio em que vão estar cerca de meia centena de crianças de dez nacionalidades. Isto é uma coisa, enfim, extraordinária, é um grande desafio, por exemplo, para um festival de música. Sim, tu achas que falaste aí numa certa herança no fundo ainda do Estado Novo, achas que aquele clima que se vive, que eu vivi, que tive essa experiência na escola de que sempre tivemos música, é verdade, mas a música era aquela coisa onde, francamente, que não se dá a importância. É um momento quase de brincadeira, é um momento que isso ainda é herança desse desinvestimento. Penso que a mentalidade mudou muito rapidamente, felizmente, e hoje vê-se também a escola mais ativa. Agora, o problema é, muitas vezes faltam instrumentos, faltam professores, faltam instalações adequadas, por outro lado, nós não podemos esquecer a outra escola informal que é a escola das coletividades, das sociedades criativas, das bandas filarmónicas, que conseguiu manter contra ventos e marés um ensino musical. É verdade. E se calhar até às vezes devia-se compaginar estes dois mundos, o da educação formal com uma educação, enfim, com outras características e encontrar aqui um denominador comum. Nós temos beneficiado das duas coisas, felizmente, no festival e temos conseguido apresentar as duas vertentes com um grande orgulho, mas sentimos que há ainda uma grande caminhada a fazer. Aliás, não é só o caso da música, pensemos, por exemplo, o desprezo que havia pela educação física. Claro. No entanto, ela é essencial, a começar pelas posturas, as posturas, por exemplo, todos nós, como alunos ou como professores ou como funcionários dentro de uma escola, isso é uma coisa essencial. Portanto, acho que agora estamos todos a perceber que há um admirável mundo novo, precisa da nossa atenção e já agora, deixamos só dizer isto, se calhar precisamos de menos informáticos, precisamos de menos engenheiros, precisamos de menos advogados, precisamos de menos, até uma treva dizer isto, médicos e enfermeiros, precisamos de mais artistas, precisamos de mais professores, precisamos de mais pensadores. isso é muito contracorrente. Isso agora, isso é quase polémico, não é? Mas eu que vejo é que eu vejo o meu país às vezes um quarto século atrasado e isso custa-me. E sobretudo vejo que temos entre nós perfetas, não é o meu caso, mas temos entre nós perfetas e pessoas que sabem perfeitamente que as coisas vão ter que mudar e qual o caminho a seguir, por exemplo, na nossa aproximação à natureza, não é preciso ir mais longe do que isso, ou por exemplo, na importância de mantermos o nosso património cultural, inclusivamente o imaterial, em territórios que estão a receber novas comunidades, novas populações. E portanto, no fundo, eu penso que aqui também não se trata de inventar a roda, trata-se simplesmente de, conhecendo algumas práticas culturais, sociais, económicas, territórios do nosso próprio território e de outros, de conseguir depois difundi-las. Agora, eu estou satisfeito porque vejo que houve uma grande evolução nos últimos anos e, por exemplo, é extraordinário que um município como o de Mira escolha a cultura como uma das suas grandes prioridades. Isso é algo que, enfim, há 30 ou 40 anos seria completamente impensável. No entanto, isso está assumido em programas políticos, em documentação, em compromissos, digamos, feitos com o seu leitorado. E é interessante chamar a atenção para esta mudança qualitativa que está a haver na sociedade no seu todo. Claro. O Agostinho, falecido, Agostinho da Silva, porque eu tive a oportunidade de rever umas entrevistas ainda há pouco tempo com ele, porque eu também o trato, porque já ouvi horas suficientes, pelo menos, mas ele, numa entrevista que deu, numa série de conversas que fez, que se chamava, na altura, Conversas Vadias, não sei se recordam, que passou na RTP, que ele foi entrevistado, ele era sempre o mesmo entrevistado, era um formato curioso, hoje em dia é impensável, era sempre o mesmo entrevistado e os entrevistadores é que iam mudando, foi o Batista Bastos, foi o Hermano José, foi a Maria Elisa, e ele, numa dessas entrevistas, salvo ver a Maria Elisa, diz assim, eu acho que meter leis de mercado juntamente com cultura é inteiramente absurdo. Tu reveste nesta, a vossa forma de pensar identifica-se com isto. Há, de facto, hoje em dia uma importância crescente das chamadas indústrias culturais ou indústrias da cultura, que, aliás, entre meados países, até alguns deles os mais desenvolvidos do mundo, tenham já um contributo no âmbito do PIB muito significativo. Agora, para isso, é preciso ter feito um investimento todo, digamos, amontante, para que depois os resultados possam fazer sentir ajusante. Nós aqui precisamos de acelerar um bocadinho e, sobretudo, precisamos de saber trabalhar em rede. Eu acho que ainda estamos em Portugal bastante isolados. Há uma... Há, digamos, coordenadas que não são partilhadas. E se nós fizéssemos uma análise mesmo da distribuição de fundos públicos, etc., iríamos, às vezes, ficar um pouco surpreendidos a esse nível. Eu confesso que vivo revoltado com o facto que é o facto do nosso país esquecer o interior. Conheço melhor o interior do Alentejo. eu diria que o interior do Alentejo começa a 20 km da costa. Claro. Sim, sim. Nós sentimos essa interioridade aqui no Conselho da África. Não está tão longe assim. Mas é inaceitável, por exemplo, que, não sei, não haja ópera no Distrito de Beja, a não ser quando os malucos do Terras Sem Sombra se lembram de estourar com o orçamento num ano para conseguir fazer ópera em Serba. Por exemplo, não é? Por exemplo. Eu diria que nós não podemos continuar a ter no nosso país portugueses de primeira, de segunda e de terceira. Quanto mais longe da costa, mais nós vamos caminhando para... Sim. No entanto, é no interior que, muitas vezes, os melhores índices de qualidade de vida e não é apenas de sossego ou ares puros ou boas águas. É também, por exemplo, ao nível da educação ou ao nível de... Enfim, de todo um conjunto de equipamentos até de apoio social. Claro. E, muitas vezes, é muito superior, digamos, a prestação que se obtém nesses locais do que propriamente nas grandes metrópoles. Mas, no campo da música, há muito para fazer. Porquê? Nós diríamos que o panorama musical português é basicamente este. Ou era até o Covid. A grande música concentrava-se em Lisboa, depois tinha, digamos, uma excrescência significativa no Porto e depois havia umas borbulhas pontuais aqui e acolá. No entanto, hoje em dia, estuda-se, por exemplo, ópera e várias outras disciplinas artísticas em Castelo Branco. Uma das melhores escolas de música a nível internacional se situa-se em Aveiro e por aí fora. Também em Évora, nós temos uma escola das artes que dá cartas em determinadas áreas. Portanto, isto é inevitável que mude. Agora, o que acontece é que enquanto o investimento e a Beautiful People estiver situada apenas em dois polos, vai ser muito difícil. E é contra esse Portugal que eu acho que vamos ter que batalhar, realmente. E isto leva-me à conversa da ligação, da relação que existe entre a cultura e a economia. Porque hoje não tinha certeza se iríamos falar, mas eu acho que é pertinente agora que referiste a questão do interior e as discrepâncias que há entre os grandes centros e o excesso de concentração em detrimento do resto dos espaços. Como é que... E a propósito do professor Agostinho da Silva, ele também diz quando questionado porque ele às vezes refere que as pessoas não nasceram para trabalhar, nasceram para criar. E a entrevistadora à Maria Elisa pergunta-lhe e o sustento, o sustento no fundo é a economia, aquilo que faz a produção, que produz os bens e que comercializa, etc. E ele diz, pois temos que ter, temos que arranjar o espaço, a escola que forma os criadores do sustento e que lhes dê espaço para eles criarem depois outras coisas. E deu ali alguns exemplos e eu achei de facto isso, essa, porque é sempre um confronto, porque falamos de zonas deprimidas e elas estão deprimidas porque não há emprego e por isso que as pessoas não estão lá e então naturalmente as atividades não são atraídas para esses territórios. Como é que a cultura só, por exemplo, através de eventos como o festival Terras Sem Sombra, Terras Sem Sombra, perdão, consegue vencer essa corrente que está no sentido inverso? Bem, a cultura é uma coisa suficientemente vasta para abranger também a economia, as finanças públicas e tudo o que nós quisermos integrar nesta área, digamos, disciplinar. No entanto, aquilo que eu posso observar, e estou de longe, não sou um estudista nessa área, enfim, sou um deste historiador de arte que às vezes reflete um pouco sobre estas realidades, mas aquilo que nós verificamos é que de facto nenhuma sociedade, nenhuma comunidade que não aposte na cultura e que não usa a cultura como uma ferramenta importante, consegue sobreviver, consegue manter-se ao longo do tempo e consegue também depois encontrar dentro de si própria, digamos, a atmosfera para se poder desenvolver. Hoje, aliás, os piores problemas, digamos, de não integração, curiosamente, até não se verificam tanto no interior do país, mas verificam-se junto das grandes cidades onde há, digamos, franjas de periferias em que não houve uma razoável integração cultural. Portanto, eu penso que a chave de uma boa governação passa pela cultura, entendendo um sentido lato. Cultura não é a mesma coisa que investimento em cultura. A cultura é uma coisa que todos nós podemos e devemos, digamos, preservar, desenvolver, assimilar, e mais sabemos, quanto mais culto é uma pessoa, por exemplo, quanto maior formação essa pessoa tenha um campo tão simples como a música, mais ela consegue desenvolver-se noutras áreas profissionais e no seu desenvolvimento global. Agora, o que não há dúvida de uma coisa é que é a seguinte, as políticas públicas devem considerar a cultura nesta componente, digamos, de integração mais global, onde também nós vamos ver a educação, onde vamos ver as indústrias criativas, onde vamos ver, por exemplo, também a resposta social em determinados segmentos. Tudo isto é a chave para uma sociedade equilibrada. E uma sociedade consegue resolver no seu próprio seio, digamos, os conflitos que existem sempre e que são latentes, mas consegue modelá-los e encontrar, vamos dizer, uma saída cultural. Quando se rompe isso, seguramente, aí existirá uma grande instabilidade, existirá um sentimento de revolta e, sobretudo, uma coisa que me preocupou hoje muito, junto das gerações um pouco mais velhas, que é um sentimento de orfandade. Ou seja, por exemplo, as artes e ofícios, a maneira como se toca bem um determinado instrumento, como é que esse instrumento é construído, e podemos generalizar isto a qualquer outro segmento, essa máxima informação não ser transmitida por falta de algo intergerações. Isso é absolutamente dramático e como nós estamos muito rendidos sempre à novidade, a uma sociedade que é, por natureza, bastante efêmera, esquecemos que, sem essa retaguarda, vamos também nós ficar rapidamente órfãos. Não é uma coisa nova. Quem estuda, por exemplo, a cultura do barroco percebe um bocadinho este afã e este interesse pela novidade, mas, se tivermos, se quisermos, alguma espessura cultural, sabemos depois separar o trigo do joio e fazer a devida diferenciação. O problema é que, às vezes, essa espessura cultural vai se reduzindo e qualquer dia corremos o mesmo risco de ser muito superficial. Porquê que, isto agora é uma opinião também que eu tenho, eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que a cultura é sempre um parente pobre e, sendo que se identifica uma enorme importância em transmitir cultura às populações, em que tínhamos gente cada vez mais informada, mais pensante, porquê que se insiste em, parece que existe um conflito permanente entre, por exemplo, os agentes culturais e o Estado, que estão sempre a reivindicar mais x do orçamento para a cultura, mas isto nunca é dado. Depois temos algumas franjas da política que dizem que esses tipos não querem trabalhar, não produzem nada. Como é que, porquê que isto é assim? Qual é a tua interpretação disto? Eu creio que nós, quando comparamos Portugal com outros países, se olharmos estritamente para um investimento objetivo no campo da cultura, ela está, apesar de tudo, em valores sensivelmente abaixo daquilo que seria, digamos, uma média de uma Europa já, digamos, de primeira geração. No entanto, aqui depois as discussões são se é o orçamento direto do Ministério da Cultura ou das instituições que gravitam em torno do Ministério ou se é o orçamento da cultura na sociedade em geral. E claro, aí as contas podem ser diferentes. Agora, temos que reconhecer que tem vindo uma evolução, tem-se feito um esforço também para convergir nesse aspecto e, sobretudo, eu penso que aqui muitas vezes o que é mais importante, mais do que simplesmente atribuir subsídios, é conseguir criar uma dinâmica em que a própria sociedade se envolva. Por exemplo, no campo do Mecenato temos ainda muita perda a partir. Há países que, enfim, não têm um grau de desenvolvimento como o nosso, que estão muito mais avançados nessa dinâmica. Por exemplo, o Brasil, em que uma lei aprovada há alguns anos permitiu que, de uma maneira muito funcional, inúmeras instituições pudessem aceder, digamos, a uma negociação direta com empresas, com empresários e com outras instituições que estão interessadas em apoiar a cultura e envolver também aquilo que nós diríamos que seria o equivalente ao nosso Ministério das Finanças nisso. Eu creio que há aí um grande trabalho a realizar. Se fizermos, por exemplo, uma análise do que é o Mecenato em Portugal, ele está num nível praticamente incipiente, sobretudo um Mecenato mais oficial. Claro. E ainda falando sobre cultura para as camadas, eu não diria desfavorecidas, mas com o extrato socioeconómico mais baixo, portanto, gente que, à partida, até tem emprego e, portanto, tem um mínimo de estrutura na vida. Mas uma das coisas que o inquérito sobre os hábitos culturais dos portugueses indicou foi que as pessoas que, por exemplo, se dedicam a atividades culturais de forma amadora tendem a desistir e o principal fator é por falta de tempo. É uma realidade. Até porque a sociedade é cada vez mais exigente. Eu, por exemplo, tenho amigos que são professores do ensino secundário e de outros níveis do ensino, digamos, preparatório e os professores, por exemplo, correm de um lado para o outro. Estão transformados nos hiper funcionários públicos. Eu acho que uma sociedade equilibrada tem também que criar nesta classe profissional e em todas as outras espaços para o lazer. Nós temos que distinguir sempre o que é cultura e entretenimento, às vezes, convergem, outras vezes divergem, mas não há dúvida que nós vamos ter que trabalhar menos para nos podermos realizar globalmente como pessoas. E, sobretudo, eu penso, e já encontramos isso em muita gente a pensar dessa forma, que, se calhar, mais vale desacelerar um bocadinho, ir ao encontro dos tais territórios onde essa falta de aceleração é mais evidente e valorizar outras componentes da vida que não são estritamente as de um trabalho muito intenso e de uma rendibilidade também associada a este trabalho que seja excessiva. Agora, onde está o ponto do equilíbrio? Eu diria que o ponto do equilíbrio, num país com as características do nosso, está muito na organização, numa simplificação dos processos, nomeadamente dos processos burocráticos, que defendem as instituições, nomeadamente o Estado, mas também defendem o cidadão, mas podem-se encontrar dos equilíbrios e depois, eu creio que devia haver uma espécie de moratória relativamente ao excesso de concentração de atividades e de pessoas em determinados meios. Quer dizer, devia-se-ia criar uma política muito favorável a uma ocupação mais equilibrada do território. Até porque eu acho que se nós portugueses não os fizermos daqui a alguns anos corremos o risco de que haja outras instituições e outros Estados que estejam em interesse em fazê-lo. E é uma questão também, na minha opinião, de soberania nacional. Não apenas no território já agora continental, mas falemos um bocadinho do mar, que está aqui ao lado e que é também algo que precisava de uma reflexão mais profunda. Um bocadinho fora das clientelas e que fosse mais envolvente para a sociedade. Agora, os portugueses às vezes andam um bocadinho adormecidos. E essa... Pronto, eu não sei, mas eu fico contente que estejamos a fazer aqui esta reflexão porque falar de cultura é sempre... Abre leque para muitas direções. E já referimos hoje várias vezes a música, mas eu queria referir agora, por exemplo, a história. E mais uma vez, perguntar, voltar àquela pergunta inicial, de como é que vocês sentem o pulso à população quando, por exemplo, não sei se calhar esta pergunta até pode ser para ti, uma vez que estás habituado a guiar visitas e a apresentar a história às pessoas, ao comum dos mortais, àquela pessoa que à partida pode até não ter lido obra nenhuma e não ter nenhum conhecimento à partida. como é que tu vês isto? Esta pequena colaboração que eu presto ao Festival Terra Sem Sombra é uma coisa praticamente desprezível porque evidentemente o Festival Terra Sem Sombra podia perfeitamente passar sem mim. Mas quando... É difícil, António. No Conselho de Odemira e noutros conselhos do Litoral seria muito difícil. Mas de facto, aqui no Conselho de Odemira e aqui no Litoral eu posso dar-me à ajuda, não é? Da hoje estive a fazer, estive a guiar-me num passeio que foi até concorrido. Estiveram lá quase 40 pessoas e portanto foi uma coisa agradável e as pessoas ficaram satisfeitas disso. Notei eu elas próprias declararam isso. Agora, no caso concreto do Terra Sem Sombra que agora vai apresentar o seu programa aqui em Odemira vou ter também a oportunidade de... Enfim, dar a minha pequena colaboração e acho que é interessante falar-se neste programa que nós vamos ter aqui assim no Conselho de Odemira no âmbito do Terra Sem Sombra. Temos que falar isso e não vamos acabar sem falar no que é que vai acontecer aqui em Odemira. Eu gostava de só dizer aqui uma coisa o António Corez cultiva esta modéstia que fica-lhe bem mas ele além de ser um grande historiador e isso é uma coisa que dizem nos seus pares não o digo apenas eu ele tem uma espécie de magia porque eu recordo-me quando passado num dia até de bastante calor que visitámos Vila Nova de Mil Fontes estavam literalmente mais de 150 pessoas na fase inicial depois naturalmente há sempre uma certa desmobilização sobretudo quando o tempo vai avançando mas é realmente surpreendente a adesão que tem existido as pessoas estão ávidas de conhecimento claro que é preciso ter bons guias e pessoas que conheçam bem o território e isso às vezes não é fácil de encontrar porque tem que ser muito rigoroso como é o caso do António Corezma mas a verdade é que permite-me usar esta expressão clientela não falta em atividades como esta que ainda por cima são totalmente gratuitas e portanto nem é preciso fazer normalmente uma reserva basta a pessoa aparecer e ter vontade de estar e dialogar e já agora às vezes também tem-nos acontecido ao António Corezma e a mim dar o seu contributo às vezes há pessoas que ali nas visitas elas próprias narram histórias e trazem contributos que são bem interessantes exatamente e portanto eu não sei se eu não sei se é só por uma questão de estom-tempo se o Carlos quer dizer algumas palavras o Carlos tem estado aqui em atividade frenética não se nota mas eu tenho que confiar em mim o Carlos Sampaio é o ideógrafo já agora boa noite e bem-vindo eu vou-te só pedir que puxe o microfone ele está ligado é só puxar e deixar mais ou menos a um palmo de... Carlos tu és o ideógrafo e eu conto sobre que vinha o Carlos Sampaio o ideógrafo pá perdoa-me a ignorância mas o que é o ideógrafo e o que é que faz o ideógrafo no festival essa é a minha pergunta uma pergunta tão simples mas não tenho resposta pronta a verdade é essa bom o Festival Terra Sem Sombra tenta chegar a muita gente e a muitos sítios do Alentejo mas há muita gente que ainda não conhece o Festival Terra Sem Sombra uma das coisas que eu tento fazer é mostrar àqueles que ainda não conhecem tanto o festival como o Alentejo aquilo que é o festival e o Alentejo portanto todas as atividades que o Terra Sem Sombra organiza nas várias localidades várias cidades vilas eu acompanho e faço uma pequena história não tento fazer apenas um uma reportagem tipo notícias de 18 horas claro sobre o que aconteceu são bites sim mas tento realmente fazer uma história mostrando não só a atividade em si mas também contando com o apoio das pessoas locais fazendo um bocado de entrevistas às pessoas para também ter uma história paralela àquilo que é a visita que é guiada nas várias atividades o tema central é a música tudo é importante mas a música é a principal portanto também tento mostrar às pessoas o concerto com algum detalhe em algumas músicas não só na música em si mas também na parte de imagem mostrar a expressão do músico a expressão das pessoas que estão a ouvir também perguntar às pessoas no final o que é que acharam eu sei que sempre qual é a resposta as pessoas ficam deslumbradas muitas vezes são pessoas que nunca viram um concerto daquele tipo e que nesse primeiro contacto tiveram uma satisfação enorme muito bem e agora gostava de falar um pouco sobre o que se vai passar cá em Odemira não sei qual dos três é que sei que vem a Mariana Martins que já foi minha convidada aqui aproveito para dizer que já tocou aqui umas guitarradas fez agora há pouco tempo um ano mas há mais já há um senhor cujo nome e eu queria ver se não se não meter aqui os pés para as mãos Raul Sunico está bem pronunciado como é que o Raul Sunico é das Filipinas mas vive nas Filipinas então como é como é que se faz estabelece esta ligação de Odemira com as Filipinas como é que vocês utilizando esta expressão puxam desta cartada como é que isto é possível como é que foi bem ao fim de três anos de trabalho ao fim de três anos de contactos temos connosco o professor Raul Sunico o Raul Sunico é uma figura muito curiosa porque ele é uma lenda viva nas Filipinas mas é também uma figura muito conhecida nos Estados Unidos até porque é um dos grandes intérpretes de Gershwin que é um autor que não é fácil fácil de interpretar ao piano e de facto Raul Sunico é se quisermos daquelas lendas mas também além de ser um mito é uma referência para a pianística internacional é curioso porque ele começou a sua carreira como ele formou-se inicialmente em matemática claro sempre realizando os seus estudos no campo da música é um grande especialista em estatística isso é uma coisa curiosa foi o início digamos da sua carreira mas depois rapidamente concluiu a graduação em música obteve uma bolsa bastante prestigiada para os Estados Unidos e nos Estados Unidos triunfou aliás ele só recusou às Filipinas há cerca de 20 anos estamos falando de alguém que está agora digamos no final da sua carreira docente e académica ele é atualmente o diretor da faculdade de música digamos assim da mais importante universidade de Filipina em Manila portanto enfim é realmente o cerne do ensino superior musical naquele país como as Filipinas por motivos históricos que nós compreendemos têm uma ligação muito forte aos Estados Unidos a escola de pianística dele embora tenha uma influência europeia significativa reflete sobretudo esta longa experiência norte-americana que é muito fecunda no campo digamos assim da pianística quer dos compositores quer dos grandes intérpretes de piano ora como é que se organiza uma coisa destas bem em primeiro lugar a direção artística do festival o professor Juan Angel Vell del Campo definiu determinadas linhas programáticas por exemplo este ano a nossa grande preocupação é uma reflexão em torno da paz não qualquer paz mas a paz autêntica e partimos de um poema muito interessante do Conde de Monsaraj em que ele defende que a paz autêntica só existe quando nós nos reconciliamos com a natureza então ele diz que há uma paz infinita na solidão das herdades se calhar a solidão também traz alguma paz sobretudo quando há espaço para que ela se desenvolva ora a proposta que fizemos ao professor Raul Sunico foi que ele a partir desta coordenada preparasse um programa se quisesse original mas sobretudo que refletisse três coisas muito importantes para nós nos desse a conhecer compositores filipinos que habitualmente não chegam até à Europa e sobretudo até Portugal porque em Espanha afim também por motivos históricos há mais afinidades mas nós estamos um bocadinho se quisermos esquecidos dessa perspectiva por outro lado que ele nos mostrasse qual é o tipo de música em que se especializou ele especializou-se curiosamente na música romântica ele é um grande intérprete dos autores sobretudo da segunda metade do século XIX e tem alguns feitos artísticos únicos como por exemplo a gravação de integrais de grandes compositores desde Mendelssohn Liszt Chopin etc e finalmente que nos mostrasse também um bocadinho o que é que é diferente na música norte-americana porque a música norte-americana é parte da tradição ocidental mas depois seguiu os seus próprios rumos como aliás aconteceu noutros países como o Brasil na Argentina etc então ele proporou um programa que é verdadeiramente se quisermos um conjunto de obras-primas são pequenas joias que ele com um talento realmente muito grande mas também com experiência de longos anos de trabalhar estes reportórios nos vai trazer é curioso como é que um homem destes que enfim pertence à vanguarda da música da música internacional chega ao de Mira e quando nós o levámos para o sítio onde estamos que é relativamente perto da bem-imposta ele disse-nos mas isto para onde nós vimos é um hotel é aqui que eu vou atuar qual vai ser o meu público e nós explicámos olha que o público Terra Sem Sombra é um público já consolidado estamos numa zona enfim a um grande interesse pela música há até artistas internacionais que vivem no Alentejo litoral portanto há aqui uma certa já uma certa experiência a este nível e ele disse-nos olha para mim vai ser uma experiência muito diferente daquelas que tive até agora mas estou profundamente feliz de ver que vocês têm interesse pela música porque eu acho que isso é que é o segredo de tudo é que nós tenhamos gosto de ver uma coisa diferente de aprender de conhecer um artista enfim com características às vezes um pouco diferentes daquelas que nós conhecemos e que seria improvável e que seria improvável este é um festival também de improbabilidades porque nós apostamos muito em conseguir de alguma maneira se quisermos romper aquele silêncio histórico da música no Alentejo da grande música entre nós e por outro lado reivindicamos uma posição ao sol para o nosso festival e para a música no Alentejo e portanto temos que fazer as coisas também com algum jeito para que elas digamos se ajustem esse é em grande parte o trabalho do diretor artístico e depois naturalmente uma boa articulação com estes intérpretes agora quando se apanha um homem digamos com um currículo e com uma agenda como o professor Raul Sónico é preciso marcar com muita antecedência é preciso explicar muito e houve aqui uma boa interação com a Embaixada das Filipinas que aliás tem colaborado já com o Terras Sem Sombra em anos anteriores em algumas iniciativas nomeadamente por exemplo orquestras infantis orquestras e instrumentos tradicionais nós temos procurado potenciar essas experiências entre nós e depois um aspecto aqui que é absolutamente essencial que é uma boa integração neste caso com a comunidade odmirense ou seja nós poderíamos ter a melhor das boas vontades mas se tivéssemos digamos de costas viradas para a Câmara para os agentes locais para as associações e para os músicos locais isto seria uma tarefa inglória vocês funcionam um bocado como e isto não pretendo tem que ter cuidado ao usar a expressão como o vírus mas o vírus da cultura portanto vocês chegam instalam-se e põem o território a funcionar em prol da cultura não é? ou se calhar é o território que nos põe a funcionar a nós porque o território é tão rico e lança tantos desafios mas vocês trazem a ideia não é? trazem o motor e talvez tenhamos uma metodologia não é? bem e a verdade também é que há que dizer isto há um conjunto de profissionais que colaboram com esta pequena equipa que são notáveis o diretor artístico é um deles temos também um grande orgulho na nossa equipa de videografia e de fotografia no Carlos Champaio mas também na Mabil Tamala e depois noutros profissionais por exemplo é essencial ter um bom diretor técnico alguém que sabe organizar um palco que domina as luzes que domina a técnica do som que tenha também calma para que quando todos estamos de cabeça perdida ele sabe fazer as coisas com um grande profissionalismo e a última análise faz-nos sair todos da sala e faz o trabalho sozinho mas consegue garantir esse nível que se pretende e depois outras pessoas têm aqui um papel essencial eu tenho que lembrar sempre o papel da direção executiva que é neste momento desempenhada pela Sara Fonseca porque alguém tem que se ocupar desde uma pequena refeição que os artistas têm que tomar até depois por exemplo um jornalista ir recolhê-lo na estação do caminho de ferro de Odumira em que por acaso a pessoa que vem esqueceu-se do pequeno detalhe que está a 23 ou a 24 km não é como a Liga Entre Campos pronto é que isto é tudo muito engraçado mas depois o interior verdadeiro tem as suas lógicas é uma experiência como se diz hoje em dia já agora partilho só aqui um dado curioso que foi em Barrancos há alguns anos nós recebemos uma extraordinária superando norte-americana uma mulher que triunfou no MET e que já está retirada enfim dos grandes palcos mas que conseguimos convencê-la a cantar para nós e ela deu um conceito extraordinário em Barrancos mas nessa manhã decidiu estávamos todos instalados em vários pontos da vila de Barrancos e também na herdade da coitadinha e ela decidiu dar um passeio de manhã a pé sozinha pela coitadinha que é uma herdade que é capaz de ter assim enfim a frivolidade não sei 300, 400 hectares e perdeu-se perdeu-se na manhã do dia em que ela tinha que atuar às 21h30 e ainda por cima era uma iniciativa que tinha connosco o embaixador dos Estados Unidos que era uma enorme dificuldade até do ponto de vista de segurança de fazer aquele espetáculo bem a senhora numa zona onde a rede telefónica não é brilhante ainda conseguiu defenar e disse-nos olha eu estou ao pé de umas árvores estou ao pé de umas árvores e vejo umas flores amarelas agora imagine o que é árvores numa zona de montado era o que mais havia e flores amarelas também abundavam muito ali a sorte dela foi que um dos pastores por acaso viu uma pessoa que ele não conhecia a andar num determinado sentido na direcção do castelo de Nodar bem e nós já tínhamos mobilizados bombeiros e a proteção civil para a procurar e a GNR felizmente não chegou a ser necessário usar esses meios enfim extremos mas pronto são estas pequenas coisas que uma direção executiva tem que fazer ou então por exemplo quando mergulhou o Pierre Antaí que é um um grande intérprete clavicórdio mergulhou na ribeira do do Vascão no conselho de Almodóvar esqueceu-se de um pequeno detalhe foi dizer-nos que não sabia nadar ele mergulhou com equipamento porque tratava-se de lançar redes para recolher enfim espécies exóticas e enviá-las para a Universidade de Évora ele esqueceu-se desse detalhe e a certa altura eu e o presidente da Assembleia Municipal vimos o cravista mergulhar nas águas e depois tardava em subir achámos bem ele foi dar um mergulho mas passava um minuto dois minutos três minutos até que não ele está mesmo atrapalhado e enfim fomos nós buscá-lo mas isto só para dizer que realmente às vezes há imprevistos nestas coisas mas se nós cumprirmos aquilo que as pessoas das terras determinam e essas conhecem bem o terreno as coisas geralmente correm bem mas pronto é de facto é uma experiência de ligação é fazer laços entre artistas e territórios e culturas distantes portanto a tal grande improbabilidade que referiste de se virem a encontrar mas temos e para além da parte musical temos também uma parte de património histórico pois nós foi-te atribuída António Coresma alguma dessa responsabilidade pois eu neste momento estou um pouco digamos assim dependente das decisões finais do programa não é? mas sei que vamos vamos ter que vamos ter que estar em Santo Eutónio a salver amanhã às dez da manhã às dez da manhã no Museu do Medrónio no Museu do Medrónio onde vamos ter crianças e vamos ter que naturalmente apresentá-las a uma indústria muito característica aqui uma indústria artesanal muito característica aqui da região desta região do sul do Alentejo que é a fabricação de aguardente de medrónio e portanto amanhã temos isso depois ainda amanhã temos uma visita ao centro histórico de Santo Eutónio e aos monumentos de Santo Eutónio imediatamente a seguir portanto vamos estar na zona do quintalão daquele largo emblemático de Santo Eutónio que se chamava o quintalão e que hoje em dia se chama não consigo ajudar para mim é o largo da igreja o quintalão eu percebi eu acho que quem nos ouve e quem sabe é exatamente do que estamos a falar e portanto vamos estar lá todos amanhã de manhã vamos também dar alguma atenção à igreja paroquial de Santo Eutónio que é um belo monumento da época barroca e que tem depois um conjunto sobretudo de imaginária e de pintura mural e até de elementos de cantaria que são realmente interessantes e o António Martins Coresma conhece muito bem aquele território portanto ele vai seguramente industriar-nos perfeitamente nas ruas e nas personagens que ali estão preocupa-nos um bocadinho também a valorização do medronho como fruta fresca digamos assim um fruto que se pode consumir é um fruto vermelho com excelentes qualidades e eu acho que além do aproveitamento tradicional que é realmente a destilação há outros futuros para este fruto e queríamos mostrar um bocadinho esse potencial vamos fazer isto também com a intervenção da Junta de Freguesia o que é uma coisa simpática porque temos que ter os vários interlocutores presentes também alguns produtores e pessoas enfim que comercializam o medronho vamos tentar ali mostrar a realidade local por outro lado eu estou muito interessado em ouvir as explicações do António Coresma até porque ele conhece bem depois a história contemporânea o papel não é António que São Teutónio desempenhou por exemplo na mudança da monarquia para a república sim aquilo era digamos um alfobre de republicanos ali claro que foi uma situação enfim temporária não há não há uma consequência em termos de futuro para para essa para essa emergência da ideia da republicana ali no fundo era era uma ideia um bocado importada os médicos os farmacêuticos e gente que vinha de fora e que de facto ali organizavam as comissões republicanas mas mas teve houve teve a própria comissão municipal republicana esteve lá sediada em em Santo Teutónio e não e não é admira portanto devido a essa circunstância mas pronto há de facto algumas coisas alguns episódios interessantes da história local temos que perceber também o castelo fala-se do castelo castelo era este vai ser um grande desafio por acaso tenho que dizer que já falámos disso aqui já dedicámos aqui uma uma emissão à história da freguesia de Santo Teutónio e não só mas à freguesia de Santo Teutónio em relação ao castelo vamos ver eu acho que Santo Teutónio é também uma freguesia muito vasta não é apenas a aldeia ou as vila que nós iremos focar-nos essencialmente digamos na localidade mas tentaremos até porque há ali pontos de observação interessantes da paisagem tentaremos abrir essas perspectivas e por outro lado acho que vai interessar muito é uma dinâmica em que estão as crianças mas também pais e avós e vamos também lançar o rap de que alguns partilham os seus conhecimentos ali até porque Santo Teutónio é uma terra rica do ponto de vista do património imaterial há lendas há todo um conjunto de informações interessantes e vamos ter connosco o professor Fernando Fonseca um escultor um artista plástico e afim de grande craveira que é natural dali e que nos vai acompanhar durante esta visita e que naturalmente terá também alguns contributos nomeadamente relativamente à arte da olaria que foi famosa em Santo Teutónio e que eu espero que possa um dia voltar António depois isto será um programa que começará às 10 é aberto a todos se as pessoas quiserem participar depois vamos ter um concerto às 21h30 num sítio também emblemático o António estudou não é? Sim a antiga sociedade a sociedade recreativa também é uma uma associação do princípio do século XX enfim que creio que até teve alguma enfim algum início ainda no século anterior mas neste momento não posso não posso afirmá-lo de forma segura de qualquer modo é uma instituição muito importante localmente e que de facto tem instalações boas para a realização nomeadamente de um concerto e que concerto é? Ora é um concerto todo ele focado naquilo que nós chamamos em musicologia as violas na realidade o que vamos ter ali como instrumento de rei é a guitarra portuguesa mas estará também uma guitarra clássica e estarão depois como teria que ser naturalmente a viola campanissa portanto três instrumentos digamos da mesma família a intérprete principal o fio condutor desta programação vai ser a Mariana Martins que é a primeira mulher portuguesa a licenciar-se em guitarra portuguesa enfim é um feito notável mas é sobretudo alguém que tem uma veia artística muito notória também pedagógica porque ela é professora de música mas é uma artista de mão cheia e que nos traz um repertório que revisita digamos os principais programas eu diria que desde os finais do século XIX até a atualidade para guitarra portuguesa lá estão os paredes que aliás é um facto pouco conhecido tinha um parentesco aqui com o Admira é uma coisa interessante ainda hoje existe uma família em Coimbra e no norte do país Falcão Paredes portanto havia aqui um parentesco relativamente próximo mas depois também alguns compositores mais recentes digamos assim e que mostram no fundo a grande vitalidade deste género é um concerto muito interessante porque alia a grande qualidade artística a uma vertente didática porque vamos perceber também um bocadinho da história da guitarra portuguesa como é que ela surgiu as diferenças por exemplo de estilo entre Lisboa entre Coimbra entre o Porto isto é algo importante e que a Mariana vai explicar e depois ela convidou outros artistas a juntarem-se e as próprias crianças que durante a manhã vão de alguma maneira também participar nesta ação de formação depois eu penso que há ali qualquer momento em que elas também estarão presentes em palco portanto colocamos um grande interesse nesta iniciativa que mais uma vez só é possível realizar-se graças à interação com as Forças Vivas locais e é um grande empenho há que dizê-lo aqui também de pessoas ligadas os muitos amigos que São Teutónio têm porque estamos a descentralizar dentro do Conselho isto é uma coisa muito importante o facto de estarem no Conselho mas o Conselho é um Conselho é que o Conselho também não pode ser ele próprio macrocéfalo e portanto temos feito iniciativas em Vila Nova de Mil Fontes em São Luís em São Bertinho das Amoreiras em Val de Santiago em Val de Santiago e eu espero chegar um dia a Colos que é uma terra que tem também uma igreja que tem um grande interesse e que bem mereceria também receber se isso for possível um dia um concerto portanto há aqui um esforço e eu quero realçar aqui a grande paixão que o próprio António Martins Esqueresma tem por São Teutónio e pela Costa é uma coisa sobre a qual ele já escreveu páginas bem interessantes e que seguramente amanhã vai nos encantar com estas histórias e eu se me permitem deixava até aqui um convite a quem nos está a escutar que aproveite esta oportunidade e se juntem a nós é muito simples é estar no Museu do Mudronho às 10 horas e se alguém se atrasar um bocadinho bem em São Teutónio a Vila Nova é assim tão vasta que não seja fácil rapidamente encontrarmos o rastro claro e eu peço às pessoas que nos estão a ver que partilhem também a ligação não deixem o famoso algoritmo do Facebook nos deixar em cantos escuros da internet isto tem muito a ver às vezes a quantidade de pessoas que conseguimos alcançar tem a ver isto já sou eu a dar aqui a introdução para finalizarmos com as partilhas com as partilhas e portanto é esse o apelo que eu faço vou só dar espaço para se algum algum dos convidados mas o programa não está concluído a descrição do programa não está concluída estamos só no primeiro dia é verdade e é pronto o primeiro dia é uma programação digamos sobretudo pensada para o público infanto ou juvenil e familiar chama-se onde a vida acontece porque queremos mostrar que mesmo do ponto de vista musical há muito mais vida no interior e às vezes em pequenas localidades do que poderíamos supor à primeira vista então ficamos assim embalados já para que depois sábado e domingo tenhamos a programação clássica do Festival Terra Sem Sombra nós vamos começar às 15 horas também sob a orientação do António Martins Coresma por uma visita à freguesia de Val de Santiago vamos convergir todos para a Igreja Paroquial de Santa Catarina e depois vamos digamos literalmente conquistar a aldeia de Val de Santiago e as suas redondezas e vão vão passear também pela Ribeira do Turgal pelo menos isso é no domingo de manhã isso é no domingo de manhã portanto sábado Val de Santiago às 15 horas depois teremos o concerto às 21h30 de Raul Sunico na Igreja da Misericórdia aqui está uma outra novidade que é um edifício que enfim tem tido um uso cultural se quisermos um bocadinho errático que agora descobre aqui uma vocação musical de primeira ordem e pelo menos até tem boas condições acústicas houve ali um esforço muito grande da parte da Câmara para conseguir que este equipamento que é propriedade da Santa Casa da Misericórdia seja digamos apresentado com as melhores condições ele é muito interessante já por si mas então com a intervenção de um grande pianista mundial seguramente vai ser ali um momento muito especial vai ser às 21h30 e aí há só um pequeno segredo que nós gostamos de partilhar aqui o segredo é chegar às 21h que é para conseguir ainda encontrar um local um local possível dentro ou pelo menos um local agradável e simpático para se estar no domingo de manhã saímos às 21h30 do Cais de Odemira numa viatura municipal vamos sair para um outro sítio mágico deste concelho que é a Ribeira de Turgal e vamos em direção ao pego das pias eu tenho muito cuidado com esta questão do pego porque se não o António ainda me dá aqui uma canelada pego ou pego porque ainda hoje de manhã estávamos na Antena 2 na Rádio Clássica em Lisboa a falar sobre estes temas e claro a pronúncia um pouco mais a norte do Alentejo é diferente da nossa e então eu insisti muito neste aspecto iremos aí com a ajuda mais uma vez do António Martins Coresma mas também de alguns outros especialistas que vão connosco a Madalena Silva que é geóloga Augusto Lança que é um professor da Escola Superior Agrária de Beja e que é também um grande conhecedor daquele território e a Ana Luísa Simões que tem uma obra pioneira sobre plantas portanto nós vamos analisar digamos a componente geológica e hidrogeológica mas também a fauna e a flora e quer dizer com este elenco de luxo de guias é daquelas oportunidades a não perder mesmo claro até porque também pessoas proprietárias e pessoas ali das latondesas já nos disseram que querem estar e estão com uma certa curiosidade em conhecer isto o momento vai ser vai ficar digitalmente gravado presumo que a visita seja acompanhada de reportagem e para que outras pessoas que não possam mesmo estarem presentes consigam acompanhar eu pergunto isto já com a certeza da resposta porque eu vi uma visita eu já não me lembro qual era a edição na bacia de Alqueva e onde faziam observação de aves e conheciam a planta e falavam da vegetação e eu achei particularmente interessante e por isso é uma certeza vai acontecer o mesmo com estas vai acontecer o mesmo e eu até gostava se ainda tivéssemos um minuto só que o cara explicasse uma outra coisa porque ele conhece isto melhor do que ninguém que é o seu trabalho como documentalista é que além do documentário que é digamos o produto final de cada uma destas ações que é depois apresentado e que é disponibilizado ao público e que fica evidentemente arquivado talvez um dia vá para aquele arquivo nacional sonoro que se pensa vir a realizar um arquivo nacional de imagem também além disso há uma documentação mais sistemática até porque são entrevistadas muitas pessoas e esses registros naturalmente são depois rigorosamente conservados estamos também de certo modo a fazer história desse ponto de vista muito bem não sei se Carlos posso dizer rápido sei que vamos acabar não precisas de ser rápido muito bem mas sim só pegando aquilo que o António disse sim tipicamente num fim de semana destes incluindo sexta-feira eu chego a casa talvez com quatro horas de gravações não vamos publicar quatro horas eu tento sempre fazer um resumo lá está com um encadeamento de ideias com uma história engraçada com algumas coisas curiosas que vão acontecendo além do que realmente aconteceu do tema central do Terra Sem Sombra mas como diz o José António há muito material que não é divulgado e há material lá que é riquíssimo e que vai acontecer daí vão vir muitas compilações de histórias nos próximos anos portanto sim isto vai criar aqui uma um acervo exatamente de pessoas que talvez daqui a uns anos já não estejam vivas de histórias talvez daqui a uns tempos já ninguém conhece isto é importante e portanto daqui além destes pequenos documentários que vou fazer de cinco a dez minutos talvez um dia façamos um filme Terra Sem Sombra claro espero que sim muito bem eu não sei se algum de vocês tem mais alguma coisa que queira transmitir alguma ideia que queira transmitir uma mensagem se não nós vamos com cerca de uma hora e portanto eu hoje prometi a mim mesmo disciplina de horário porque normalmente não tenho essa disciplina e deixo isto e deixo as coisas correrem mas então só me resta desejar-vos bom trabalho e longevidade para este evento eu da minha parte também se me permitem agradecia não só em nome dos três mas também em nome do Terra Sem Sombra é fundamental esta ligação à comunicação social local mais formal menos formal não é isso que está em causa porque se este é um festival que se destina sobretudo às pessoas do próprio Alentejo nós temos que comunicar com elas com os instrumentos que aqui existem e portanto naturalmente há um acompanhamento até às vezes de meios internacionais temos tido essa essa sorte mas sobretudo meios nacionais mas nós procuramos não esquecer os meios locais e é uma grande preocupação que as rádios e mesmo a imprensa escrita possam dar uma maneira depois colaborar nisto e agora estes novos mecanismos de comunicação são essenciais e de alguma maneira também eles estão a construir memória se calhar daqui a 100 anos haverá alguém que está enfim não na poeira do arquivo porque nessa altura os arquivos já não terão poeira terão outros problemas terão se calhar ruído estático ou coisa do género mas estará aí também a exumar estes materiais nós devemos ter a preocupação além de transmitir o património do passado de também registrar o património do presente é uma obrigação que temos com os vindores claro que sim maneira que estamos a fazer isso aqui de certo modo também muito bem muito obrigado eu agradeço a vossa presença imensamente muito me honram porque é como disseste eu quando vi digo assim antena 1 antena 2 canais de televisão quer dizer eu no meio disto tudo o que é que é o Admir Livre Podcast e portanto mais uma vez agradeço terem-se lembrado de mim e eu com todo o gosto vos recebo e vos receberei no futuro é uma voz livre e eu admiro e nós apreciamos isso muito obrigado muito obrigado obrigado àqueles que nos assistiram que têm a paciência de ver o Admir Livre Podcast que já conhecem eu sinto tenho esse feedback na rua que é um programa que já vai ficando presente que já grande parte pelo menos já ouviu falar já sabem que o Admir Livre Podcast é uma é uma iniciativa não financiada completamente autónoma independente e livre sim é esse o principal objetivo assim se pretende manter enfim com as suas lacunas com a sua sobretudo com a falta de profissionalismo do seu dinamizador mas isto é um part time compreendam isso não me censurem demasiado e é assim partilhem este este trabalho porque aquilo que ele me custa a fazer a mim a vocês não custa nada e portanto uma boa noite a todos não me custa nada não me custa nada Música 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 Música